Eu vou Mesmo no deserto Aonde o amor acabou Eu vou regar a flor Vou regar a flor Com lágrimas de fé Com lágrimas de fé Com lágrimas de fé E de fé E de fé Eu já pensei em abandonar o meu mundo vazio Só que meus medos fugiriam comigo E eu seria um fracasso em qualquer lugar Resolvi ficar, resolvi ficar Dar um mergulho no mar só pra recomeçar E fortalecer a fé no orixá Pai, mãe, tô pronto pra viver a vida Já entendi que nem tudo cicatriza Que as pessoas machucam mesmo te amando Não há culpado, é só alguém se adiantando E magoando o que espera ser feliz Querendo frutos de outra raiz Vai chegar a minha hora Vai chegar a minha hora Minha tristeza vai embora Ainda verão as minhas lágrimas por aí Comemorando vitórias Porque eu sou foda Não quero Deus se preocupando comigo Não quero tá nos achados e perdidos Quero correr com muita velocidade Quero cantar e acordar toda a cidade Sentir o sol aquecer o meu caminho Porque eu tô vivo Porque eu tô vivo Sentir o sol aquecer o meu caminho Porque eu tô vivo Mesmo no deserto Onde o amor acabou Vou regar a flor Eu vou regar Vou regar a flor Mesmo no deserto Onde o amor acabou Onde o amor acabou Vou regar a flor Eu vou Vou regar a flor Com lágrimas de fé Com lágrimas de fé Com lágrimas de fé E de fé E de fé Hoje eu confesso que tô muito magoado sim Como se o mundo se aproveitasse de mim O meu sorriso causa efeito mas não volta Nenhuma gratidão Esse ambiente me sufoca Tudo é dinheiro Se corrói o ser humano inteiro Não fica nada Nem coração Só esqueleto E eu não quero o meu final Se definido em joias Eu prefiro o choro Dos meus amigos em volta Amanhecendo eu vou olhar Pro mundo diferente Olhar pro céu Sentir Um sol bem quente Quero minha trilha no fone Sair pra dar um rolé Pensativo e descobrindo Que a minha vida quer Vai chegar a minha hora Hey Minha tristeza vai embora Ainda haverão as minhas lágrimas Por aí Comemorando vitórias Porque eu sou foda Não quero Deus se preocupando comigo Não quero tá nos achados e perdidos Quero correr com muita velocidade Quero cantar e acordar toda a cidade Sentir o sol Aquecer o meu caminho Porque eu tô vivo Porque eu tô vivo Sentir o sol Aquecer o meu caminho Porque eu tô vivo Mesmo no deserto Onde o amor acabou Vou regar a flor Eu vou regar a flor Eu vou regar a flor Mesmo no deserto Eu vou Onde o amor acabou Eu vou Vou regar a flor Vou regar a flor Vou regar a flor Com lágrimas De pé Com lágrimas De pé Com lágrimas De pé E de pé E de pé Mesmo no deserto Onde o amor acabou Vou regar a flor Vou regar a flor Mesmo no deserto Onde o amor acabou Vou regar a flor Vou regar a flor Mesmo no deserto Onde o amor acabou Vou regar a flor Vou regar a flor Mesmo no deserto Onde o amor acabou Vou regar a flor Vou regar a flor Ativale